Alguns dias após a eliminação precoce e fiasquenta do Inter na Copa Sul-Americana e depois de muita cobrança por parte dos torcedores nas redes sociais que cobravam mudanças, que cobravam manifestações, o presidente Alessandro Barcelos, enfim, apareceu, concedendo uma entrevista à Rádio Gaúcha. Primeiro ponto importante antes da gente continuar esse assunto. Ao meu ver, um erro. Nada contra a Rádio Gaúcha ou os profissionais que lá estão. Então, tem profissionais super capacitados e é a maior emissora de todo o Estado, uma das maiores emissoras do Brasil. Tu goste ou não. Mas por que eu acho um erro? É um momento de crise. O torcedor quer respostas institucionais. Por que o presidente não usa o canal oficial do Internacional para falar com o torcedor? Por que não usa os meios oficiais para se comunicar com o torcedor, ainda mais em um momento de crise? Ou mais? Por que não convoca uma coletiva de imprensa dentro de casa, dentro do estádio Beira-Rio, para ouvir perguntas de todos os jornalistas, inclusive de veículos identificados? Ou seja, que envolve aquele sentimento de Colorado e que as perguntas serão mais duras. Então, ao meu ver, o presidente já começa errando por aí. A maneira certa, ao meu ver, de fazer isso, de se comunicar após mais uma eliminação no ano colorado, seria justamente no canal oficial ou através de uma entrevista coletiva. Mas, enfim, o presidente Alessandro Barcelos concedeu essa entrevista, então, para a Rádio Gaúcha. Essa primeira manifestação após a eliminação para o Rosário Central, eliminação das três competições, na verdade, as eliminações das três competições do ano, Gauchão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E ele falou algumas coisas muito importantes sobre o restante do ano e também em relação a uma reformulação do elenco colorado. E o presidente deixou claro o seguinte, de que sim, ocorrerá uma reformulação forte no elenco do Internacional. Ele disse que no início do ano havia uma expectativa muito grande, que o Inter contratou pensando grande, pensando em disputar todas as competições, em lutar realmente por títulos em todas as competições, mas que deu tudo errado. Ou seja, que as convicções e as expectativas do início do ano não foram cumpridas, o que é óbvio. E que, diante disso, já há um estudo interno dentro do Internacional do que deu certo e do que deu errado. E, principalmente, do que precisa mudar. E o presidente, então, deixou claro o seguinte, que já que não deu certo o que foi feito, já que todas aquelas contratações, aquele elenco grande montado no início do ano, não deu certo, agora, então, acontecerá uma reformulação forte. Lembrando, estamos na janela de transferências, a última janela de transferências do ano. E alguns jogadores, portanto, já devem sair agora, nesta janela. Não devem esperar sequer até o final do ano. Embora o presidente não tenha citado nomes, nós temos quatro nomes que, provavelmente, já irão sair nesta janela de transferências. Arangues, que, como já falei por aqui, num ato de ingratidão, está pedindo para sair do Internacional de novo. Tomara que vá, não está rendendo nada. Futebol tem, mas não está rendendo nada. Lucas Alário, que conta com o interesse de um clube dos Emirados Árabes. Se chega a proposta, o Inter vai liberar o jogador, vai negociar. O atleta não vai fazer força para mantê-lo. O Bustos, que quer deixar o Internacional, já deixou claro isto internamente mais de uma vez. Também é outro que deve ser por agora. E Vitão. O staff do Vitão, a equipe de empresários, quem cuida da carreira do Vitão, quer que ele saia logo do Internacional e está encaminhando logo esta saída. A princípio, ele iria para o futebol espanhol. Mas agora deu uma travada na negociação, em relação à forma de pagamento, mas a tendência é de que ele saia também. Ou seja, somente nesta janela da metade do ano, a tendência é de que quatro jogadores deixem o Internacional, se não mais. Então já começa realmente uma reformulação, como informado e confirmado pelo presidente do Internacional, nesta entrevista à Rádio Gaúcha. E já no final do ano, daqui a alguns meses, outros jogadores também devem deixar o Inter jogadores em final de contrato. Casos de Gabriel Mercado, que eu particularmente renovaria. René e o próprio Robert Renan, que o empréstimo chega ao fim no final do ano, conta com interesse, por exemplo, da Inter de Milão, e não deve seguir no Internacional. Então este elenco, que até então a gente dizia que era tão poderoso, montado para este ano, que não ganhou absolutamente nada, vai ser reformulado. Até por questão financeira, porque o Inter não cumpriu nenhuma meta orçamentária definida no início do ano. Foi fiasco atrás de fiasco. Então montou um elenco caro, que hoje a folha salarial é na casa dos 16, 17 milhões de reais, custa no total este elenco, e que agora, não entrando este dinheiro das competições, fica difícil de manter, fica difícil de pagar. Então teremos, a partir de agora, uma reformulação muito grande, muito forte no Internacional, confirmada pelo presidente Alessandro Barcelos. E um assunto também que tem causado muita polêmica nos últimos dias é o dossiê Magrão-Luca Drummond. Este dossiê, esta matéria investigativa, estas reportagens investigativas, apresentadas pelo jornalista Tiago Suman. Segundo ele, segundo apurado pelo Suman, o Magrão teria participado da negociação de Luca Drummond e o Internacional. Supostamente, conforme o Tiago Suman, Luca Drummond foi indicado ao Internacional pelo Magrão. Luca Drummond, que aliás, é agenciado, é empresariado, pela mesma agência que cuida da carreira do filho do Magrão. Isto consta nas matérias jornalísticas do Tiago Suman. Então é segundo ele, segundo apurado por ele, e eu estou aqui dando os créditos. E mais, conforme o Tiago Suman também, supostamente Luca Drummond não foi aprovado nas categorias de base do Internacional. Não foi aprovado para entrar nas categorias de base do Internacional. E que mesmo sendo reprovado, o Magrão então supostamente teria matado no peito e teria dito não, mesmo reprovado, ele vai entrar. Então há toda esta polêmica em volta disto. E o Magrão decidiu se manifestar através de nota, dizendo que sim, ele indicou o jogador ao Internacional, mas quem aprovou a entrada dele no Inter foi toda a parte especializada do clube e das categorias de base. Então isso o Magrão diz na nota. Só que aí tem um outro ponto importante. O Tiago Suman afirma o seguinte, que embora o Magrão diga que o Luca Drummond foi aprovado para as categorias de base, segundo o Tiago Suman, o Grossi confirmou para ele que não. Que o Luca Drummond foi reprovado e mesmo assim acabou entrando nas categorias de base do Internacional. Por que eu estou falando disso? Porque assim, ao meu ver, esta questão toda está sendo muito mal gerenciada pelo Internacional. Não pode somente o Magrão se defender e o jornalista apresentar outras coisas. E eu não estou entrando aqui no mérito de quem está certo, de quem está errado, porque, repito, não é algo que eu estou apurando. Estou trazendo somente as informações apresentadas pelo Suman e também a defesa apresentada pelo Magrão através das suas redes sociais. Só que assim, toda essa situação não envolve somente o jornalista e um funcionário do Internacional. Expõe também a instituição Esporte Clube Internacional. Então, ao meu ver, não bastaria somente o Magrão se defender através de nota nas suas redes sociais. Não bastaria somente chegar a essa notinha e parecer que está tudo bem. O Inter tem que se comunicar com o seu torcedor, porque é a instituição que está sendo envolvida nesta polêmica. Se realmente o Luca Drummond não foi reprovado, foi aprovado pelo Internacional e as reportagens estão mentindo, como o Magrão afirma que estão, então que o Inter chegue publicamente para o seu torcedor e diga olha gente, não tem irregularidade, está aqui o documento. Porque assim, se ele foi aprovado, tem tudo documentado. Só que assim, se supostamente não foi, como o jornalista Tiago Suman está afirmando, isto afeta diretamente o Internacional e aponta uma provável interferência nas categorias de base, no processo de seleção das categorias de base do Internacional. Este caso não envolve somente o jornalista Tiago Suman e o funcionário do Internacional Magrão. Envolve principalmente a instituição Esporte Clube Internacional. E ao meu ver, esta situação está sendo muito mal gerida pelo clube, que deveria sim se comunicar com o seu torcedor e apresentar as provas que tem contra ou a favor de lado A ou lado B. O clube está no meio de toda essa situação, está no meio de todas essas denúncias, está no meio de todas essas negativas e está fingindo como se nada estivesse acontecendo. Se houver uma suposta irregularidade, é no meio do clube. E se não há esta suposta irregularidade apontada pelo jornalista, o clube também precisa se defender. É necessário, é obrigatório que o Inter institucionalmente se manifeste em relação a esta situação. Não basta somente o Magrão. O Magrão é funcionário do Inter, é funcionário da instituição. Então cabe ao Inter também se defender, se manifestar e apresentar tudo documentado ao seu torcedor. E antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero ter o comentário por aqui. O que você acha dessa reformulação que o Inter vai passar? Quem você acha que deve chegar? Quem você acha que deve sair? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. Isto é Colorado. Gostou do vídeo? Não conheceu o canal? Aqui tem vídeos diários sobre o nosso internacional. Então clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. E até a próxima e tchau, tchau.